Somos do seu sangue. Se não quer nos ajudar, eu não posso obrigar. Mas eu quero saber por quê. O que o Crowley ofereceu a você, tem que dizer. A mamãe? Ele vai devolvê-la pra mim. O Crowley vai trazer a mamãe de volta dos mortos? Vai me dizer que não a quer de volta? Sabe qual é a diferença entre nós? Você sabe como viver sem ela. Sei como se sente. Não, não sabe. Ela é minha filha. E ela morreu. E eu posso mudar isso. Acha mesmo que o Crowley vai cumprir a palavra? Ele trouxe o Sam de volta. E eu? Acredite. Esse não é um bom caminho. O que está dizendo? Eu estou dizendo pra parar de tentar. Não vai levar a lugar nenhum. Samuel, eu sei que tivemos nossas diferenças. Mas eu sou o seu neto. E eu estou dizendo que está errado por muitas razões. Seu hipócrita. Eu só quero que aprenda com seus erros. É desse jeito que o cara nos pega todas as vezes. É nosso calcanhar de Aquiles. Parece que é mal de família. Nós vamos encontrar um outro jeito, tá? Desculpe, Dean, mas eu... Muito legal. Traz ela de volta. Mas o que vai dizer a ela? Que fez um pacto com o demônio? Que não ajudou os filhos dela? Agora chega! Sai daqui.